E com o nosso entrevistado de hoje, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli. Embaixador, eu quero agradecer muito o senhor aceitar o nosso convite para a gente conversar do futuro das relações Brasil e Argentina, sobretudo agora com a eleição de Javier Milley, que toma posse no próximo 10 de dezembro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Vamos lá. Vamos lá, embaixador. Começando pelo Javier Milley, candidato, que fez sérios e graves ataques à figura do presidente Lula e agora, no último fim de semana, enviou a futura chanceler com uma carta em que chama Lula de estimado presidente, oferece saudações de respeito e faz o convite a Lula para ir à cerimônia de posse. Essa sinalização de mudança de discurso, ela é confiável de que teremos uma relação diplomática respeitosa na opinião do senhor e há alguma possibilidade de que o presidente Lula mude de ideia e vá à posse em Buenos Aires? Bom, essas são duas perguntas muito diferentes. Em relação à qualidade das relações, eu acho que os sinais são bastante claros. A gente, obviamente, terá que esperar o novo governo entrar em funções para ver como é que as coisas vão funcionar. Mas eu tenho tido contato já desde a campanha eleitoral com o pessoal próximo, agora presidente eleito, sobretudo com a chanceler designada e todas as indicações são no sentido de que a importância da relação é bastante clara também para o lado argentino, também para o pessoal do novo governo e que a gente vai continuar a aprofundar essa relação que é tão fundamental para os dois países. A presença ou não do presidente Lula na posse é uma questão de decisão exclusivamente do presidente, a partir de vários elementos que ele tem que levar em consideração, mas a decisão será dele. Mas eu acho que até essa é uma questão que passa quase a ser secundária diante da importância da sinalização de que a qualidade das relações vai continuar. Isso que é o mais importante. Eu entendi que o senhor considera que o senhor está esperançoso em relação a essa qualidade das relações Brasil-Argentina e desde que o senhor chegou aí, o senhor tem falado sobre isso, da importância de voltar às relações comerciais a um patamar que já existiu de quase, que é quase o dobro do que é hoje, a relação comercial entre Brasil e Argentina veio encolhendo nos últimos anos e ela é importante para os dois países. Mas o senhor que acompanhou nos últimos meses a gravidade da situação econômica Argentina, esse vai ser um peso muito grande? Não é pragmático que um país na situação econômica que a Argentina está abra mão de tentar manter, preservar e até incrementar as relações comerciais como o senhor defende? Eu acho que isso o governo que assumirá a partir do dia 10 tem bastante claro. Há uma situação de emergência econômica que é reconhecida, que é bastante grave, que implica uma inflação que chegou a 140% anualizada, que tem 40% da população abaixo do nível da pobreza e que tem um sistema cambiário de difícil compreensão, o grupo do presidente eleito já indicou que a prioridade vai ser justamente colocar a casa em ordem em termos econômicos. E parte disso também é trabalhar no campo do comércio internacional para que a Argentina possa voltar a ter uma reserva em moeda forte que hoje em dia ela não tem. A relação com o Brasil nesse sentido é essencial, o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina já e como você bem mencionou, quer dizer, nós caímos de um comércio bilateral que chegou a quase 40 bilhões de dólares há mais ou menos 10 anos e que hoje está em 28 bilhões. bilhões. Neste momento no ano, até outubro, estava em 25 bilhões, quer dizer, nós ainda estamos longe daquele recorde histórico e a ideia é, obviamente, poder ampliar esse comércio. Há perspectivas positivas, sobretudo em termos de energia, a entrada e funcionamento do gasoduto, agora, do gasoduto, por exemplo, Néstor Kirchner, com a exploração das jazidas de vaca morta, podem ser uma oportunidade estratégica para o Brasil de obter o que necessita em termos de gás e petróleo e para a Argentina uma fonte adicional de recursos que para ele é fundamental. Pois é, embaixador, o senhor falava no início da conversa, a gente viu uma declaração do Javier Milley dizendo que deseja um trabalho frutífero e de construção de laços entre Brasil e Argentina, mas o senhor usou uma palavra muito mais adequada, que é o aprofundamento dessas relações, já que elas não foram construídas, esses laços já foram construídos há muito tempo, essa consolidação que é algo importante. Onde é que o Brasil hoje está na lista de prioridades do novo presidente argentino? Como é que está a imagem do Brasil na Argentina? Bom, aí de novo a gente vai ter que diferenciar o que foram algumas declarações de campanha do que será a perspectiva de um governo em funções. Vocês se lembrarão de que, em termos de política externa, o então candidato Javier Milley falou muito poucas coisas, entre as quais coisas não muito afortunadas sobre a relação com o Brasil e com a China e uma afirmação muito perempitória de que os aliados da Argentina sob o seu governo seriam os Estados Unidos e Israel. Obviamente, é muito mais complicado o político exterior do que esse tipo de afirmação. E eu acho que a visita que a chanceler designada Diana Mondino fez ao Brasil e a conversa muito produtiva que ela teve com o ministro Mauro Vieira já demonstraram que eles terão no governo uma visão muito mais sofisticada de relações internacionais e uma percepção muito clara da importância da relação com o Brasil. Então, na verdade, nenhum país sério deveria fazer um ranking de suas relações internacionais. Não é uma questão esportiva quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro. O fato é que, por todas as condições objetivas, a relação do Brasil com a Argentina é absolutamente fundamental para a Argentina e importantíssima também para o Brasil. É, o Brasil, a Argentina precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa da Argentina, mas isso não significa que não seja uma relação comercial muito importante. Agora, embaixador, falando sobre a perspectiva aí do acordo entre Mercosul e União Europeia, esperada aí há mais de duas décadas, o presidente Lula agora nessa viagem internacional vai até a Alemanha, que a Argentina pretende avançar para tentar anunciar no dia 7 de dezembro aqui no Brasil, quando o Brasil deixa a presidência do Mercosul, esse acordo fechado. E eu gostaria de saber a perspectiva que o senhor tem em relação à Argentina se manter no Mercosul e ao fechamento desse acordo com a União Europeia. A chanceler que o senhor citou, que teve um diálogo muito importante com a diplomacia brasileira, com o nosso chanceler Mauro Vieira, ela falou que há interesse no acordo em manter a Argentina no Mercosul, mas é a futura chanceler dizendo, mais uma vez em contradição ao que disse o candidato Javier Milley, que disse que tiraria a Argentina do Mercosul, que o Mercosul é um estorvo. Qual é o futuro do bloco, na sua visão, sob a presidência de Milley e desse acordo com a União Europeia? Em relação ao Mercosul, como você corretamente apontou, havia certas declarações de campanha que foram sendo matizadas ao longo do tempo, já dentro da própria campanha, e que evoluíram de sair do Mercosul para uma necessidade de repensar o Mercosul, a partir de dentro do Mercosul, de modernizar o Mercosul. O que eu tenho dito aqui, e eu acho que isso é importante, é que qualquer esforço de melhorar o Mercosul terá o apoio do Brasil. Não há dúvida de que, de certa forma, as expectativas geradas pelo Mercosul não foram totalmente cumpridas. O Mercosul tem um funcionamento com vários aspectos que tem e deveriam ser aprimorados. Então, o que ficou claro para a gente agora, e a visita da Diana Mundinal ao Brasil reforçou essa percepção, é de que o novo governo argentino está pronto a discutir maneiras de aperfeiçoar o Mercosul a partir do Mercosul. Quer dizer, trazer à mesa de negociação com os outros membros do bloco, ideias novas, perspectivas novas, o que eles entendem deveria ser o novo funcionamento do Mercosul. O Brasil tem que estar preparado para participar desse exercício. E tudo que melhore o Mercosul é do nosso interesse. Uma das coisas que a Diana Mundino disse e conversou com o chanceler Mauro Vieira foi justamente a necessidade de ampliar a agenda externa do Mercosul. Significa tratar com outros blocos e outros países acordos que permitam ampliar o comércio do Mercosul com outras regiões e outros países. Isso é do nosso interesse também. Eu acho que o Brasil estará pronto a se sentar com o novo governo argentino no âmbito do Mercosul e escutar o que o novo governo argentino tem a dizer. No Mercosul as decisões são tomadas por consenso. E isso é o que vai prevalecer entre os quatro membros. E por outro lado, a Diana Mundino chegou a dar declarações importantes. Quando ela fala sobre o BRICS, outro bloco, a chanceler falou que a Argentina ainda não vê vantagens claras em aderir ao BRICS com essa possível ampliação a partir de 2024, com a chegada de novos membros, inclusive a Argentina, para esse bloco econômico, né embaixador? Não, exatamente. Inclusive, desculpe, eu não respondi a segunda parte da pergunta, que era o acordo com a União Europeia. Isso foi um aspecto muito importante da discussão entre o chanceler Mauro Vieira e a chanceler designada da Argentina, no sentido de que deixou claro que o novo governo argentino apoia a assinatura, a conclusão do acordo com a União Europeia. E disse que está pronto a dar o seu aval, caso seja possível efetivamente finalizar como é do interesse brasileiro as negociações e poder anunciar a conclusão dessas negociações durante a cúpula do Mercosul aqui no Rio de Janeiro, que o novo governo argentino está pronto a avaliar, a dar o seu aval a esse acordo. Isso foi muito importante porque havia certas especulações, inclusive na imprensa argentina, de que o novo governo era contra o acordo e tal. Não só ela disse que eles são a favor do acordo, como essa declaração deixa claro que a intenção não é sair do Mercosul, é trabalhar com o Mercosul. Agora, sobre BRICS, também vocês percebem uma evolução de uma posição que era não, os BRICS não nos interessam, nós vamos sair dos BRICS, esse convite não será aceito, por uma declaração muito mais nuançada da Diana Mondino no Brasil, que é, nesse momento a gente não vê exatamente as vantagens, vamos ver, vamos analisar e a decisão virar depois. É uma evolução importante. Ou seja, um passo que foi dado com a vinda da futura chanceler, no sentido de trazer um discurso muito mais favorável aos acordos, inclusive ampliando, como o senhor disse, fazendo com que o Mercosul amplie o número de parceiros, de acordos, para que justamente esse aperfeiçoamento venha. Agora, embaixador, para a gente terminar, falando mais agora, embaixador, das relações humanas entre brasileiros e argentinos. A gente tem aí uma rivalidade no futebol, a gente tem, às vezes, aquela, quase a lenda da disputa, da implicância entre brasileiros e argentinos, mas a realidade é que argentinos sempre são muito bem-vindos ao Brasil, os brasileiros visitam a Argentina, um número enorme de brasileiros visitam a Argentina anualmente. O senhor teme, de alguma forma, na sua vivência aí no país, que o fato da vitória de Javier Milley, em alguns momentos, alguns discursos de xenofobia, o senhor teme alguma coisa de piora nessas relações da vida real e da vida prática entre brasileiros e argentinos, ou isso é uma grande bobagem? De maneira nenhuma, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é o conhecimento mútuo cada vez maior faz com que as relações, do ponto de vista humano, sejam cada vez melhores também. Quer dizer, nós temos um número impressionante de turistas brasileiros vindo à Argentina, eu acho que o último número é de 1 milhão e 400 mil durante o último ano, um número parecido de argentinos indo ao Brasil, e o que eu sinto é que todos os brasileiros que vêm para a Argentina, se ainda chegam com algum tipo de preconceito, voltam sem esse preconceito, e o mesmo se aplica aos argentinos. Quanto mais nós nos conhecemos como povos, mais essa proximidade se fortalece. Isso é muito claro. E, olha, até no futebol, eu devo dizer que isso mudou um pouco. O meu pai, que tem 91 anos, na final da última Copa contra a França, para minha grande surpresa, torceu pela Argentina e torceu pelo Messi. Então, acho que até isso está mudando um pouco. E o senhor, embaixador, torceu para a Argentina? Eu estou... Agora eu só posso te dizer que sim. Eu sou de uma geração que ainda teve que discutir muito quem era melhor, Pelé ou Maradona, e que defendeu sempre o Pelé com muita convicção. Mas eu vejo isso, sinceramente, também sendo diluído. Claro que sempre quando há alguma coisa, nós tivemos agora aí o jogo no Maracanã, e o problema também no jogo do Boca Juniors contra o Fluminense, surgem algumas manifestações isoladas um pouco. Mas eu acho que, de certa forma, a gente está muito blindado de qualquer noção de hostilidade entre brasileiros e argentinos. e isso ficou para trás há muito tempo. E nos últimos 40, 50 anos, vem se construindo uma relação que é cada vez mais próxima e cada vez mais amigável. E eu acho que essa é a tendência, porque esse é o interesse do Brasil e esse é o interesse da Argentina, sem nenhuma dúvida. Está certo. Embaixador Júlio Bitelli, embaixador do Brasil na Argentina, já esteve à frente da diplomacia brasileira em vários outros países. Quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Entre Nós, falando ao vivo aqui na Rádio Band News FM. Estamos sempre à disposição, viu? Conte conosco. E eu estou com o seu pai. Dá para ser Messi Futebol Clube sem nenhum problema. Muito bem. Sempre as ordens para vocês aqui. Muito obrigado por me darem essa oportunidade. Obrigada, embaixador. Bom trabalho. Até uma próxima.